Muito bom. Amanhã começa o trabalho de vacinação contra a Covid para os profissionais de saúde particulares, o que inclui também os estudantes da área da saúde, funcionários de farmácias, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, veterinários, enfim. Você deve pelo menos ter um prazo de seis meses entre a segunda e a dose de reforço, a terceira dose que vai ser ministrada a partir de amanhã. Os funcionários de linha de frente da Santa Casa e da rede de saúde que já puderam, que tem o prazo, foram imunizados. Saiba como fazer. A partir de amanhã nós vamos estar liberando a vacina para os profissionais de saúde, porém tem aquele detalhe, tem que fazer seis meses após a segunda dose. Então entra fisioterapeuta, dentista, psicólogo, assistente social, cuidador. Inclusive, Gil, nós vamos pedir uma cartinha do patrão, porque nem todo mundo que tomou na primeira como trabalhador hoje está trabalhando. Tem muita gente que não está trabalhando. E a orientação que a gente tem é que nesse momento não vai tomar quem não estiver trabalhando. Então já vai providenciando quem trabalha em farmácia, o patrão já dá uma lista, para a gente poder trabalhar assim com mais agilidade. Em relação ao pessoal que é profissional liberal, autônomo, aí então é só levar a carteira profissional, CPF, carteira de vacinação. Explica como que é isso. Isso. Quem for autônomo, se ele tem a MEI, ele leva também, e para a gente poder trabalhar assim, da maneira mais correta possível. Estudantes da área de saúde também vão ser vacinados. Lembrando o horário de funcionamento da sala de vacinas para esse pessoal? Das 7h30 às 4h. Tá certo. Agora, e o pessoal da terceira dose? Os vovôs de 60 anos ou mais? Tem gente que vai começar a partir dos próximos dias? Tem aqueles 6 meses de intervalo da segunda para a terceira dose. Como vocês orientam? É, pela nossa lista lá, a partir de sábado, né, vai começar a vencer bastante vacina. Então, sábado, domingo, segunda, terça, e esses dias vai ser feriado. Então, nós vamos montar um drive-thru para os idosos na quinta-feira, dia 14, a partir das 16h até as 19h. Pode esperar, não precisa ir, quando abrir a sala no dia 13, ir correndo lá, porque nós vamos estar nos organizando para fazer o drive-thru dos idosos. Tá certo. E o que levar, no caso dos idosos, aí para a quinta-feira? Levar a carteirinha da primeira dose, segunda dose e o CPF. É, ainda estamos, né, nos pontos de coleta durante o drive-thru ou até mesmo na sala. Se você quiser colaborar, um quilo de alimento, nós estamos recebendo. E não esqueçam de levar a máscara, por favor.